Ontem eu tava no Instagram. Verdade, tem as duas versões. E vi a versão gringa do Screen Queen. E aí dei o like, né? Dei o like no Amigo Gringo. E daí pensei, puta, mas é uma bosta a edição deles, né? É muito a minha boca perto da nossa. Cara, outra edição que saiu aqui, a Relevante. Pirou o like. Pirou o like da minha merda. O que a Relevante fez com o Screen Queen, cara, só quem tem na mão sabe, é um... Ó, eu tenho na mão, Jota. Quer mostrar enquanto o Fábio... Se ele pegar e mostrar... Ele vai ver que tem alto relevo, baixo relevo, se eu não me engano. É baixo relevo. É uma edição imantada. Ima custa caro pra caramba. Os caras não pouparam, não economizaram em nada. É logicamente que eu paguei a conta. Mas eu acho que é o seguinte. Eu tenho orgulho de ter lançado isso. Porque eu recebi uma saraivada de críticas por ser documentário, pelo seu produto ser o que é. Pela temática. E eu tenho um orgulho muito grande de ter lançado isso. E posso dizer, eu acho que nem tão cedo alguém consegue superar essa edição. Eu acho impressionante a sua coragem. Porque a primeira vez que você veio falar sobre isso comigo, eu comecei a perguntar, né, como é que você estava vendo esse lançamento. Você acreditou muito nisso tudo. E, inclusive, é uma das perguntas desse bloco agora. Estamos entrando nos blocos dos exclusivos, pra você comentar. Porque esse bloco desemboca no anúncio do exclusivo da noite de hoje. Então, isso aí é muito... Isso é muito legal. Isso é muito legal. E, Fábio, eu queria que você desse os bastidores desse negócio da parceria com a Relevance. É um selo que lançou duas edições, mas foram muito acertadas, muito caprichadas. Que, como você diz, nunca mais talvez a gente vá ver nesse... Nunca mais é muito tempo. Mas que a médio e longo prazo, isso é uma coisa muito difícil de aparecer. Eu acho que vai ser superado somente por eles mesmos. E, inclusive, é o seguinte, Jota, eu sei onde você quer chegar. A Relevance. Ela está momentaneamente fora. Digamos assim, que ela está... Está pausada, pausada. A questão toda, assim, a Relevance não acabou. Eles tomaram o sabato. O Gui é parceiraço, o Alan é parceiraço. Em um momento agora, tipo assim, o Alan está com seus projetos lá do Cinemagia Série. Então, o Gui está com outros projetos pessoais. Em algum momento, vamos sentar. Porque, assim, por que traz dois? Os Queen Queen demorou muito tempo. Custou uma bala. E, assim, eles... É um desgaste emocional e criativo muito grande. Eles são artistas, esses caras. Então, é o seguinte, eles não vão lançar um atacado. Eles vão lançar um por ano, ou um a cada dois anos. Mas quando vem... Você acha que ano que vem pode voltar? Eu acho que ano que vem vem, porque eu vou cutucar os caras. Aí vai o carro... O fã vai dar uma ré com o caminhão de dinheiro que ele vai ter até o ano que vem. A gente... É difícil. É difícil. É que vai dar uma ré com o boleto. Mas eu acho que é o seguinte. A programação do Screen Queen era assim. Um documentário com Cinemagia teria um filme. Em seguida, teria o documentário Screen Queen. O Screen Queen lançou em segundo lugar, como segundo projeto, por quê? Primeiro, que o primeiro filme que ia vir foi pirateado no mercado. E isso ninguém sabe. Isso aí realmente é uma coisa que é nova. Segundo, o Screen Queen foi uma questão de oportunidade que apareceu naquele momento. Tanto que os autógrafos não é, como fala, impressos. São realmente autografados e tudo mais. Era uma questão de história que estava acontecendo nos Estados Unidos. Mas, se não, quando o Screen Queen, a Relevante, soltar o terceiro, tenho certeza que vai ser um filme do gênero, que aí eu acho que não vai ser documentário pela programação que estava em vigência na época. Então, vamos torcer para que aconteça o retorno da Relevante ano que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.